É isso aí galera, sejam bem vindos a mais um episódio de God of War 3 A gente está aqui na continuação, no último episódio a gente conseguiu as armas do Hades E deixa eu ver para onde é que a gente tem que ir Acho que eu tenho que dar uma mergulhada aqui L para nadar, R para segurar Vamos lá Ah tá, R para ir para baixo Vamos lá O L direciona, o R vai para baixo E agora? X vai para cima Aliás, triângulo vai para cima Atacar os inimigos, beleza Opa R2, vamos ver Caramba, R2 já parece um cachorrão, sei lá, um bicho cabuloso Mas eu não vou usar muito poder agora não, vou deixar para usar no chafão Por enquanto isso aqui está dando Olha lá Toma rapá Direita para H, para cima Blades, L1 em X Eu tenho que voltar Vamos lá, tem que mergulhar, né Quadrado mergulha, X é para cima Aliás, acho que é triângulo para cima Não, aqui não dá Vamos lá Vamos continuar embaixo Caramba Foi subir um mundo cabuloso, hein Vamos ver se eu tenho que ir para cima Tem, ó Já tem uma alavanca ali para eu pegar R1 O que será que essa alavanca vai fazer, bicho? Ah, abriu uma porta lá embaixo Vamos lá Abriu essa porta aqui Ih, olha o Fast Vamos lá Vamos ver se você fez alguma arma para mim agora, hein É, ele está falando que matou o Hades O Fast falou que ele merece sofrer mesmo Vamos lá Eu adoro ele estar mostrando um negocinho ali Acho que é para lá que eu tenho que ir Deve ser um portal para eu poder chegar lá em Xeos Beleza, depois de muita conversa Vamos lá Acho que eu tenho que chegar nessa alavanca aqui primeiro, né Vai, cara Acho que aqui é para salvar Beleza, vamos salvar Será que eu penduro aqui? Vai, não Bom, tem que ir para lá, mas Eu não sei qual é o caminho Vamos ver se para cá tem alguma coisa Não, para cá foi para onde eu vim Vamos explorar, então Opa, tem um baú aqui, ó Olha o outro Galvan Rai Beleza Tá fechado Bom, então Só resta o outro lado agora Eu já fui naquele, agora eu vou aqui para baixo A forja Vamos lá, hein Vamos ver o que é que essa forja Reservou para nós Opa, já estou vendo os inimigos aqui E já era O cara vai querer me bater Caramba, essa arma do Hades aqui é cabulosa Ah, errei Era X Triângulo Ah, errei de novo, velho, era quadrado O que é isso? Nossa, tomei um, hein Vamos ver se eu acerto agora Quadrado Quadrado Acertei Nossa, velho, os dois de uma vez Toma 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 Ficou esperto agora, né, malandro? Agora a sessão de novo, hein X Cadê o X de novo? Ah, moleque Vem, cachorro, vem Ué, e o outro não vai fazer nada, não? E tu? Tá com medo, né? Vamos lá Girando Tem que girar o carrossel aqui, cara Tem um cara parado ali olhando pra mim Eu espero que ele não faça nada Porque se ele fizer, vai voltar a roda toda E eu vou ter que girar de novo Mas é tranquilo com essa arma do Hades aí Depois eu vou ver, inclusive Se eu consigo subir ela de nível, né Aí vai ser muito louco, velho Fico só imaginando os outros poderes que ela tem Opa, chegou E aí? Vamos lá Eu ainda tô no submundo, hein Aí Eu quero um homem de poder Poder especial Por enquanto eu ainda não achei esse baú Então vamos continuar procurando Aqui não dá pra quebrar, tá fechado mesmo Opa, achei alguma coisa, hein Ah, um portal igual aquele lá da Casa 2Fest Bom, galera, pro vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E aí Tchau Obrigado.